Dá-lhe rapaziada, tamo quase chegando a 1 milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Tu puder dar aquela moral, tamo junto hein, se inscreve aí Passadinho em contra, cara, quero de Ione mano Eu acho que Acer é melhor aqui, brudia Mas porra, mão no Ione, brudia Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto Eu tô botando mid top hein, chat Se eu cair top, eu vi a rapaziada pedindo um Mordekaiser Aí eu jogo Essa runa aqui é meio trotos Acho que eu pegar golpe de escudo e condicionamento Acho que eu pegar isso aqui Depende, cara, depende muito Pergunta muito válida, brudia Às vezes o cara não tá fazendo uma maldade Ele só não entende o que é bom e o que é ruim Bora Eu tô contra quem? Caçadinho, de gota E TP e verdinho, deve tá de osso Igual de sangue Cara, isso aí não é muito justo não, mas tudo bem Ele me deu uma magia, chat Ele me deu uma magia, tirou aquela vida de mim, velho Tá, vambora Esse foi o problema, se ele troca, tipo, só auto-ataque W e sai É meio complicado pra mim, mas ele é auto-ataque W e continua vindo Aí se fudeu Ué, 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 ué Calma aí, calma aí, porra O moleque do cara é broken Ele só jogou errado Tá ligado, chat Tá ligado? Simples assim, mano Posso até frisar wave, mano E dar B? Não Tentar puxar e vambora Porque tentar frisar Eu tô enferrujado, cara Meu controle de wave no midi não é tão bom, não Melhor só puxar, não via das dúvidas E dar B Mas falar que se eu não tivesse tax speed Ia ser difícil fazer isso Também quem tinha, mano Ok, aceito essa troca A gente ainda tá puxando pra mim, chat Então só mantém Não, esse cara a gente tá de sacanagem, chat Cara, e se eu falar pra vocês Ele ia morrer Posso falar porque ele não morreu? É porque não tá com o Ignite, queira É, tudo bem, mano Nossa, aí eu trolei Pô, esse vídeo é muito bom, mano Nossa, aí eu trolei Ah, sim, se tivesse dado o Ignite já era Mas eu não queria matar ele com o Ignite Então por que eu matei ele no normal? Porque no alto ataque que eu ia matar ele Foi o ataque que procurou minha passiva O que que tem? 50% dano mágico Ele tacou o shield do queizinho dele Tancou essa minha passiva E não foi dano suficiente, mano Porra, my bad, mas caralho Porra Eu não ia calcular essa merda, bro Esqueci Mas my bad Não, amigão Fica lá Sendo carentão Na tua De boa, cara Tá ligado? Pode ajudar a sua mãe a tirar as compras do carro, cara Morri? Ah, mas é claro Mas é claro Nemezinha? Ah, obrigado Close Tipo, posso... Podemos só deixar open e reportar a X9? Zero vontade Tadinho Tadinho no meu time, rapaziada Deixa o cara, mano Deixa o cara Não tem problema não Essa aqui é a parte mais feliz do dia dele, velho No dia da cobra E aí, chat? Vamos... Não sei, fazer um power farm aqui Vamos ver quanto farm consigo fazer, brother Quem é X9? Os nove players da partida reportar o cara Pode se reportar, né? Tem um weaver nem um negócio aí, tipo Rapaziada, a gente aprende conforme vira passa A gente não dá atenção pra carentão, tá ligado? Então é exatamente isso que a gente não vai fazer, cara Pegou a visão? Fica tranquilo É o menor de 15 anos, tá ligado? Sabe nada da vida Fica trolando o jogo dos outros, brother Uh, pegou o W do nome Eu acho que eu mato esse cara, chat Ó Eu acho que ele tá morto Ô Tá não Cacinha broken Eu mato? Será que eu mato? 128 87 46 Mato nada Close Tank o bicho, né, mano? Tanquezinho, bichão, mano Sai, Daisy Sai, Daisy Não deu B, ele tá dando B aqui 4x6, rapaziada Pô, pior que esse jogo era facinho de ganhar, cara Tá tranquilo Pegar esse aqui pra move speed E vamos dar uma andadinha Pô, a Vayner tá insana, mano Tá 0x0, cara Porque ninguém teve oportunidade de jogar Ah Foda-se O jogo acabou pra rapaziadinha Que tá chegando agora Tem um player muito desprazeroso Aqui no time, cara Aí ele tira vontade de todo mundo de jogar Cara Olha esses malucos, brudia O jogo daqui é o jogo mais fácil do mundo de ganhar, velho Mas ninguém tem vontade de jogar Porque se a gente ganhar O menorzinho que apanha da mamãe Vai ganhar a PNL Complicado, né, rapaziada Complicado Infelizmente esse desprazer aqui, né, mano Mas vira que segue Bora pra próxima Caraca O itzende seria nice, chat Por causa desses dois Mas já tem o zelo Você não pode fazer mais, não Então a gente iria ou pra Infinity Vou completar teu corta curazinho aqui, cara Porque é muito interessante O Ivern tem o item que cura E a Sona também vai ter Eu acho que até antes do corta cura Poderia ter ido pra sabe o que, mano? Corta escudo, bota fé Eu acho que foi debil de utility pra Ione, mano Dá muito certo Caralho, velho Olha o dano que eu dou no cara, chat Não Cara O jogo é muito fácil de ganhar, mano Os caras ainda tão fazendo dragão, brother Tá 4x5 desde que começou o jogo, chat Mas tem dois dragões Os caras não fizeram nenhum, mano Que isso, brother Morri Uxi, morri muito, chat Morri muito, morri muito Já tem três Três pessoas aqui Vou puxar essa próxima Tentar levar uma Sona aqui, ó Vou tomar outro stun Dar um daninho aqui, né? Tentar não deixar a Venn pegar a kill Nice Cara O corta escudo aqui seria interessante mesmo, mano Como é que é o nome? É esse aqui, ó Tralei, mano Ah, Soninha Não Não consegui dar o último o quê? Nossa, ia matar, cara Se ela não dar o exaustezinho, eu mato Legal Mesmo Eu não no full limite Ainda mataria Se não tivesse exaustezinho Legal, legal, legal Cara, não quer mais escudo, não? Filha da puta Cara Viu que jogo fácil de ganhar, chat Tá 4x5, mano O jogo inteiro 4x5 Ó, os caras deveriam ter focado, mano Meu amigo Acho que eu já tô grande, hein Cara, vocês viram o tamanho de cura e escudo que a Venn recebeu? E eu matei ela mesmo assim? A gente não desviou de nada, pô Cara, eu preciso Acho que de Infinity, não Preciso ficar vivo Porque eu tô com muito utility Achei Achei Meu Deus, ele não morreu Que merda é essa, cara? Morreu? Não Tamo junto, rapaziada Tentar ganhar esse jogo aqui, cara Mano, os caras tão muito escuro e muita cura Fora que já tão cheio de armadura já, mano Vai ser difícil Cuba de Infinity mesmo Tá level 15, mano 2 level na frente de qualquer um Brota, brota, brota Vamos lá, vamos lá Qd no Minion Q Q Relaxa que eu tô vivo Oh, trolei Achei, acho que pega Cara, que problemático, mano Continua, continua 7 morreu, só tem caçadinho lá Pode ter uma sono aqui, cara Mas, né? Isso aqui é 600 de ouro, mano Não sei onde tá vendo Vou morrer Ah, vou morrer, chat Vou pegar com 600 de ouro aqui, cara Se foda Cara, GA ou Infinity? É melhor o Infinity, né, mano? Tô muito agressivão Vamos o Infinity logo E depois a gente fecha um cronometrozinho com o GA Acho que é visão, brota Cara, agora eu dou muito dano, tá ligado? Isso é só de resistência, mano Vambora, porra Ih, 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 ei, juqueira, caralho Ei, juqueira, mano Simples assim Vambora, boa, Rek'Sai, boa time Toma o cu do carentão que apanha pra mãe Uhul Não sei se é IG não, gente É só inib mesmo Tô emocionando aí Show de bola, mano Vambora Cara, eu preciso de... Quanto que é? Ah, não, é bem mais caro que isso É mais mil que eu preciso Fechar isso aqui eu carrego Tá, os caras tão lá no mid Posso puxar mais uma Dá uma pink aqui Sai O que é isso? Tá, não sai não Ele não tem dano pra matar ele, tá ligado? Ele pode fazer isso Brinca! Cara, mas é um ataque que eu matava, velho Então, tô com 300 farm Leve 18 Tô forte, Brinca Calma, 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 calma Nice Vambora, chat Se tiver flash Bagulho doido Se corta a escuda aqui Tá fazendo uma diferença Não tô ligado, Brinca Piada, a Venni vai ser meio chata, hein? Mas consegue lidar Ó! Venni, filha da puta, cara Você viu o que ela fez? Consegui acertar um quesinho nela ainda Safada Consegui acertar um quesinho nela ainda Safada aí, chat Uh! E aí, Playboy? Suave? É, mano É isso Jogo 4x5 Do começo ao fim Reportem o menininho Que apanha pra mamãe X9 BD É, isso aqui foi realmente o allplay 4x5 E ganhamos Às vezes nem vale a pena ganhar, cara Mas é isso Didi